Oi galera, tudo bem? Olha só, quero dizer aqui pra vocês que a gente entrou em estúdio pra gravar o novo CD Sunset, o CD de verão da gente, tá muito bom, tá? Acabamos de tirar as fotos da capa, as fotos estão muito boas e tirei foto de cabelo amarrado, provavelmente a capa do CD sai numa foto de cabelo amarrado, preso, alguma coisa, então o CD vocês vão gostar muito, tá? Logo quando sair o CD eu vou deixar o link e vou avisar aqui pra vocês, pra vocês baixarem e curtirem muito, tá bom? Um beijo pra vocês e até lá! O que ele vai fazer agora? Agora nós vamos preparar a pele de Marlos, que vai tirar umas fotos pro novo CD dele. Isso aí! Uhul! E lembrando galera que amanhã estaremos em Vitória da Conquista e Bahia e sábado estaremos em Minas Gerais, em São João do Paraíso. Vocês não podem perder essa festa que vai ser maravilhosa, as duas festas, tá? Sexta e sábado, todo mundo convidado, valeu? Um beijo, tamo junto! Olha só galera, a gente acabou de sair agora das fotos do novo CD, CD de verão da gente, o CD pra cima, o CD tá muito bom e as fotos ficaram maravilhosas assim, tá? Provavelmente a capa do CD vai ser eu de cabelo amarrado, né? Que eu acho que eu nunca saí numa foto de CD ou de qualquer outro trabalho de cabelo amarrado, mas eu fiz uns penteados assim, eu mesmo fiz, não sou muito bom nisso, mas vai ficar legal as fotos, tá legal. Então, olha só, logo logo o CD novo aí tá de verão, show de bola! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL